Com vocês, Sérgio Guedes, a voz de ouro do Brasil. Ô, Sérgio Mendes, vamos tocar o sucesso então, cuitelinho. Parabéns, 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 Parabéns. Parabéns, 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 Parabéns. Parabéns, Parabéns, Parabéns. Parabéns, Parabéns. Aí quando eu vim Da minha terra despedida Para entrar Eu passei Em Mato Grosso De terras paraguaias Já tinha revolução E prender forte batalha Parabéns 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 A sua saudade corta fez um laço de navalha O coração Fica bonito Bate um e a outra parte Os olhos se enchem da água Que a desvisa se atrapalha Parabéns Parabéns A sua saudade corta fez um laço de navalha A sua saudade corta fez um laço de navalha O coração O coração de capricho bate um e a outra falha Os olhos se enchem da água A sua saudade corta fez um laço de navalha E a desvisa se atrapalha Parabéns 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 Parabéns